A pergunta que deu início a nossa jornada, por que aprender filosofia? No primeiro episódio da nossa série, conhecemos Carlos Alexandre, que veio de Cacimba de Dentro, interior da Paraíba, e desembarcou em São Paulo, à procura de emprego, de uma nova vida na cidade grande. Fui para lá, não... Realizava meus sonhos, mas não consegui, né? Aí eu vim para a Paraíba não. Eu fiz um plano de ficar um ano e seis meses lá, mas só passei dois, dois meses. Alexandre arrumou emprego num lava-rápido, mas não durou muito. O prato que eu arrumei era enrolão, para começar. Ficou servendo ainda 15 reais, até hoje não pagou. Se não fosse meu amigo chamado Erivan, eu estava de pé. Fez poucos amigos na temporada que passou em São Paulo. Do que você mais sentiu falta? Principalmente dos meus pais, segundo, o gado, os meus amigos e tudo mais. Lá eu senti a falta dos animais que eu ando pra caramba e gosto. E por causa que morreu ele lá, eu ia ganhar mais dinheiro, né? Para fazer um comércio para mim, porque eu gosto de negociar, sabe? Entendeu? Alexandre viu desmoronar a imagem de São Paulo, que havia construído no pensamento. São Paulo é ilusão. Pensava que não era assim, não. O contato com a cidade grande obrigou Alexandre a ter uma nova perspectiva da realidade. Não é esse o papel da filosofia? Qual a importância da filosofia? Essa professora de Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro, descobriu na filosofia uma forma de estimular seus alunos do curso supletivo a pensar de uma outra maneira sobre o mundo. Você, sabe, enxerga uma coisa que você antes não conseguia enxergar. É a minha vida. Está falando sobre mim. O grupo se reúne todas as semanas para discutir filosofia. Estava passando roupa, assistindo Fantástico. Quando falou sobre filosofia, eu falei, para todo mundo pra eu ouvir. Aí eu ouvi a chamada, aí eu pensei, bom, vou trabalhar isso na escola, acho que vai ser muito legal. A filosofia, para mim, foi uma coisa radical na minha vida. Eu estou sem estudar há 50 anos, fora da sala de aula, comecei a estudar e hoje eu sou outra pessoa. Meu objetivo é fazer enfermagem, deixar de ser aquela dona de casa, não tem? E ter novos horizontes, buscar novas perspectivas de vida para mim. Mas a gente deve sempre fazer da filosofia um pensamento útil? Não. A filosofia, assim como a arte, não precisa ser útil. Qual a utilidade de um poema, de uma escultura, de uma música? Pensar, perceber as coisas ao nosso redor, ter uma perspectiva sobre elas, interpretá-las, Isto já é suficiente para nos dar prazer. Não importa o resultado, o importante é exercer o pensamento. Pensamento, para mim, é buscar. Flutuar. Flutuar na vida. Vivemos em um mundo cheio de certezas herdadas e valores que aceitamos como verdade. Continuamos repetindo o que nos foi ensinado. Mas os valores e as certezas mudam de lugar para lugar, ou de uma época histórica para outra. Nada é definitivo, né? Tudo é provisório. O prazer da filosofia é quebrar estas certezas e abrir espaço para criar novas perspectivas. O que é a vida? Qual o meu papel nela? São perguntas que todo homem, em algum momento, pode e deve fazer. Pensar é buscar essas respostas. Uma busca que começa quando nos admiramos. Vixe! Que chique, meu! O saber nasce quando nos damos conta da nossa fragilidade e da nossa ignorância diante do mundo. Filosofar é, antes de tudo, lidar com esse desconhecimento. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Cada vez que eu me pergunto mais, que eu me questiono, eu estou buscando mais conhecimento. Sócrates, pensador grego que é considerado o pai da filosofia, dizia Só sei que nada sei. O homem busca saber exatamente porque não sabe. Toda filosofia é uma tentativa de interpretar, de pensar o mundo. Mas como saber qual é a melhor filosofia? O brinquedo é a lei, o abismo é a morte e a queda é erotismo. O que a gente procurou mostrar na série, foi a oposição de duas grandes vertentes na história do pensamento. Uma que afirma a verdade, o ser. E outra que afirma a não existência de uma verdade eterna. Por isso, ser ou não ser. Amarelo. Tudo é vermelho. Uma forma de pensar não é mais certa do que a outra. A filosofia é como um par de óculos. Está mais claro. Ela é boa se faz você ver melhor o mundo. Eu ia ver melhor se fosse cor de roda, que a gente vê tudo cor de roda. Cada óculos que eu coloco é uma maneira diferente, né? Então, acho que a filosofia é um pouco isso. O que eu queria mesmo é despertar o interesse. E o interesse foi despertar. Para mim, a vontade é crescer e abrir novos horizontes. Eu fui uma porta que se abre e, para mim, ela se abriu. Sair das tarefas diárias e olhar as coisas de fora. Esta é uma condição do pensamento filosófico. Duvidar das certezas. Não aceitar o que já vem pronto. Se admirar com a vida. Mesmo que os sonhos não se realizem. Então, valeu para você aprender, né? Valeu, valeu para aprender. E é que foi mesmo. Mas Alexandre não desistiu de ganhar a vida em São Paulo. Se eu conseguir o que estou pensando por aqui, tudo bem. Se eu não conseguir, vou dar uma ligada lá para os meus amigos de novo. E vou tentar outra vez lá de novo, outra vez. Ver como é que vai ficar. E agora você já vai com a outra visão, né? Já sei, já existe o que me dá tudo em já. E vou lutar para eu conseguir o que eu quero. O que eu quero é de eu nascer. E aí E aí E aí E aí E aí